Pois é, e parece que desenvolveram na Universidade de Princeton um algoritmo para identificar características de um rosto. Mas não características físicas, como uma leitura biométrica, nada disso. Características que outros humanos consideram quando enxergam aquele rosto. Olha que coisa complicada isso daqui. Para pra pensar. De fato, é um ditado comum que quem vê cara não vê coração, ou não se deve julgar um livro pela capa, e todo mundo sabe disso, o rosto de uma pessoa, na verdade, não quer dizer que a pessoa seja uma boa pessoa ou uma má pessoa, da mesma forma. Aliás, é aquilo que eu sempre falo, bandido com cara de bandido não dura muito tempo. Então toma cuidado, que geralmente as pessoas que são bandidos de verdade não têm cara de bandido, senão não iriam muito longe na profissão. Então, no final das contas, uma coisa que é fato, é que por mais que você saiba que não se deve julgar uma pessoa pelo rosto dela, o fato é que a gente faz isso o tempo todo, infelizmente. Não tem jeito. É uma característica humana você olhar para a pessoa e já de cara você já tem uma pré-visualização daquela pessoa, já pensa de que forma você faz um pré-julgamento. Ninguém deveria fazer isso, mas na prática a gente acaba fazendo. Lógico, você evita agir em função desse pré-conceito que você tem, dessa pré-visão que você tem, mas a verdade é que não tem como evitar, isso influencia, certamente influencia. E aí o curioso é que eles conseguiram ensinar um algoritmo de inteligência artificial a fazer, a medir as faces de acordo com o padrão humano. Então, com relação à idade, se você julga que a pessoa é mais nova ou é mais velha, se você julga que a pessoa é mais gordinha ou mais magrinha, se a pessoa é confiável ou não confiável, repara como é que aqui já entra uma situação mais de bem subjetiva. Se a pessoa é inteligente ou se a pessoa é mais lenta, se a pessoa é reconhecível, é lembrável ou não, e até se a pessoa soa familiar ou não. Então, é uma coisa que realmente é uma questão de subjetivo, que tipicamente humanos fazem isso, eles conseguiram ensinar uma inteligência artificial a fazer esse tipo de coisa. E o curioso é que a inteligência artificial acabou apontando vários dos preconceitos que as pessoas de fato geram. Então, por exemplo, coisas como Ah, pessoas que usam óculos são mais inteligentes ou não sei o que lá. É uma coisa que, infelizmente, parece que a inteligência artificial confirmou isso. É um preconceito que muita gente tem. De novo, não é um preconceito que as pessoas tenham de forma intencional. É algo que você acontece, quando você vê, você já faz um pré-julgamento da pessoa imediatamente. Tem várias teorias que falam que isso leva três segundos. Em três segundos, o seu cérebro já processou e já fez uma imagem daquela pessoa em termos de julgamento moral seu. É lógico, uma pessoa educada, uma pessoa sensível não vai agir imediatamente com base numa coisa que seja absolutamente sem sentido e vai acabar conhecendo a pessoa com mais tempo e aí vai formar, de fato, uma imagem depois de conhecer a pessoa. Mas que existe essa pré-imagem, existe. E aí, vários preconceitos raciais também entraram aqui, eu não tenho dúvida alguma. E repara que no que eles conseguem treinar a inteligência artificial para reconhecer esses padrões, eles conseguem treinar a inteligência artificial também para mudar fotos de forma a aparecer mais alguma coisa. Então, por exemplo, se você quer uma foto sua que você pareça mais inteligente, eles podem mudar a sua foto, podem alterar a sua foto para te dar um ar de inteligência na sua imagem. Se você quer ser uma pessoa que inspira mais confiança, você pode também mudar, usar o algoritmo para fazer isso. É uma coisa realmente complicada, ver como é a interação digital, esse mundo em que, na verdade, você não tem um rosto fixo, não tem uma presença física, você pode ser múltiplas pessoas com vários tipos diferentes. Isso cria realmente um desafio enorme no futuro. Como é que vai se gerenciar esse tipo de coisa? Como é que você vai evitar que, por exemplo, que políticos manipulem a imagem deles nas fotos para parecer mais confiável ou mais inteligente? Enfim, é realmente uma situação que é mais um desafio tecnológico que a gente vai correr nos próximos anos com esse tipo de ferramenta. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.